João Bussi, após o empate do Vitória com a BC, aqui no estádio do Bardão. João Bussi, como uma primeira pergunta, é interessante você falar o que viu deste jogo, quais foram as suas impressões da partida, o que acho que levou os gols, por que, enfim, o que pode acertar nesse time. Bem, boa noite. Bem, foi um jogo equilibrado, uma equipe que a gente sabia que seria um jogo difícil. Acho que em muitos momentos a gente teve dificuldade no encaixe da marcação. O jogo equilibrava e em alguns momentos também a gente desencaixava um pouco a marcação. Ambas as equipes criando chances de gol. Fizemos o primeiro gol e logo em seguida tomando empate. Depois saímos na frente novamente. Acho que é algo que não vinha acontecendo. Nos últimos cinco jogos a gente tinha tomado um gol só. Então é algo que a gente se cobrou bastante ali. A gente acabou tomando um gol de cabola nas nossas mãos, um lance de lateral que a gente acabou dando para o adversário. Depois na sequência, eu ainda não vi o lance ainda, então não posso no segundo gol avaliar aqui e passar para vocês. Mas a gente viu que ele teve uma liberdade aí para chutar. E depois a gente tomou conta no final ali, tentou de todas as formas, substituiu, colocou mais atacantes, trocou o treles, colocamos o Dinei, tivemos o cabeceio do Dinei também ali na reta final. Acho que a gente tinha que ter explorado um pouco mais essa bola na área, coisa que a gente não fez. Esse terço final, principalmente ali do lado com os extremos, a gente podia ter um pouquinho mais de duelos, vencer um pouco mais esses duelos. O time está conseguindo chegar no terço final, isso que vale ressaltar. A gente está saindo com a bola, a gente está conseguindo chegar, quebrar a primeira linha, quebrar a segunda linha. E a gente precisa ser mais agressivo no terço final. Bussi, boa noite. Me chamou a atenção nos dois gols que a equipe sentiu muito. No empate, que foi muito rápido no primeiro tempo, e no segundo tempo, o gol do ABC parece que gelou um pouco os jogadores. Você percebeu isso? O trabalho psicológico segue sendo feito desde a sua chegada aqui no Vitória? É lógico que quando a gente está na frente, sofre um empate, automaticamente os atletas sentem um pouco essa dificuldade de ter tomado o gol, de ter que correr atrás novamente. Mas eles foram lá buscar, a gente fez o segundo gol. Depois, mesmo tomando o empate, no segundo tempo, pelo menos na reta final, a gente expor muito, foi muito forte no ataque. Empurrou o adversário para trás, mas mesmo assim, como eu disse aqui, a gente precisa caprichar um pouquinho mais no terço final. Está conseguindo chegar no terço final, mas a gente não está conseguindo ganhar os duelos, as infiltrações. Está tendo poucas vezes infiltração nesse terço final, e é isso que dificultou um pouco aí na reta final. Agora, Bussi, pegar o time, que é o time a ser batido nessa Série C, a equipe do Mirassol fora de casa, precisando vencer e sem o Eduardo. Como é que você deve trabalhar isso e se o Gabriel Honório é o substituto já na sua cabeça? Bem, como todas as outras semanas, a gente vai voltar, passar o vídeo, ver o jogo, analisar o que funcionou, o que não funcionou, ajustar, para que a gente possa ir em busca de uma vitória fora de casa, que agora é de extrema importância para estar dentro da zona de classificação. Bussi, na sua última mudança, eu queria saber o que aconteceu, porque primeiro você chamou ali o João Pedro, depois o Gabriel Santiago, e por fim colocou o Zé Vitor. O que é que estava passando na cabeça do João Bussi naquele momento? Bem, a característica do João Pedro é idêntica do próprio Léo Gomes. Então, no primeiro momento a gente pensou e depois a gente analisou que a gente precisava arriscar um pouco mais. Pensamos também no Gabriel, mas o Gabriel a gente ia acabar se expondo ainda mais e correndo risco, às vezes, de ficar tendo que trazer o Dioniso para trás, e era uma coisa que a gente não queria. Então, a gente queria o Dioniso continuando na frente, tanto que no finalzinho ele teve chute a gol, teve situações. E o Zé Vitor, como é um segundo volante, tem mais chegada, aí a gente optou pelo Zé Vitor. João, o Vitória está agora, até então, na décima posição da Série C, com 23 pontos. O que é que você pode falar sobre a oportunidade que vocês perderam hoje, de poder somar e poder sequer até perder para o Mirasol na semana que vem. E o Vitória acaba perdendo uma chance de se classificar. O que é que você vai fazer para trabalhar a cabeça dos jogadores, para conseguir esses próximos seis pontos? Bem, todos estão muito incomodados. Uma festa linda do nosso torcedor aí, nos apoiando. A gente fez tudo o que estava ao nosso alcance. Começamos ganhando, tomamos empate, fizemos o segundo gol, tomamos empate, mas lutamos até o minuto final aí. Os atletas tentaram, se esforçaram. Infelizmente, não aconteceu. E a gente tem que continuar, levantar a cabeça, independente de qual adversário a gente vai enfrentar. A gente tem que trabalhar durante a semana, como sempre tem feito a galera aí, se esforçando bastante, para a gente ir em busca do resultado lá também. Ô João, o Vitória foi punido pela FIFA e não pode mais registrar no BID. Isso aí, de alguma maneira, interfere no seu trabalho? Você pensava em contratar mais jogadores? Sim, a gente estava monitorando, sim, o mercado, mas infelizmente com essas situações fica inviável trazer. Então, a gente estava analisando, sim, equipes que estavam aí saindo de competições, ou mesmo atletas que estavam disponíveis para poder vir. Mas, infelizmente, a gente não é possível agora, né? E é valorizar os nossos atletas aí que estão se esforçando, estão se dedicando para a gente continuar e ir em busca desse resultado lá. Já tem algo sobre Rafinha para o próximo jogo contra o Mirasol? Será que ele vai estar à disposição? Bem, a gente vai saber amanhã. Ele está em um tratamento intensivo. Rafinha ficou direto aí na concentração, tratando 24 horas aí. E creio que com essa evolução a gente pode ter surpresa.